Fala aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de ARK. Bom galera, olha só como vocês podem ver, estou do lado da Gentavis e não estou do lado do Champion. Bom, isso tem um motivo. Ele simplesmente desapareceu quando nós estávamos em guerra com a Highshiny, que era uma das tribos mais fortes aqui do servidor. Bom, mas hoje eu vou mostrar para vocês também uma coisa que eles fez e que eu vou consertar agora e mostrar a base da BBC para vocês também. Foi onde nós matamos os dinos deles, enfim. Lembrando que eu não tenho vídeo do ataque contra a BBC, que nós matou os dinos deles tudo e tal, porque minha energia caiu no dia que eu fui gravar. Mas, tá, vamos lá. A Highshiny, como vocês sabem, da outra vez que nós tivemos guerra contra eles, eles destruíam a nossa Industrial Forge. Foi lá, a Industrial Forge, velho, tem 27 mil de vida. Eles foram lá e quebrou a nossa Industrial Forge. Até aí tudo bem. Agora, nós entramos em guerra com eles novamente e eles simplesmente... Foi lá e destruiu novamente, velho. Resumindo, já é a terceira vez que nós vamos consertar a nossa Industrial Forge. Caraca, velho, eu estou ficando louco, louco, louco. Já foi lá 7.500 metal em golpe em três Industrial Forge. Mas agora vai ser diferente. Eu vou colocar bastante center lá, vou colocar uma defesa muito boa, que não tinha, né? Como eu tinha resolvido com eles e tal, eu falei que não ia colocar. Mas como houve essa guerra, eles foram lá, aproveitou que não tinha nenhuma defesa e destruiu a nossa Industrial Forge. Agora nós fizemos outra, novamente. Depois que eles destruíram, nós fizemos aqui a Smith, a Fabriqueito, destruiu tudo lá. Aí a galera foi lá, consertou. E eu vou colocar bastante defesa lá agora. Eu estou indo aqui na base da BBC, galera, pra vocês terem uma noção. O que nós deixamos de Dino lá na base deles. Lembrando que nós não invadiu a base principal deles, que é em cima da pedra. Mas nós matou todos os Dinos que estavam lá, os Dinos terrestres, né? Se eu não me engano, sobrou lá alguns Brontos. Mas foi aí 25 T-Rex, foi Espino, foi Paráce. Nossa, bastante Dino. Ali tem algumas plantinhas. Olha lá, os Quetzal deles. Quer ver? Deixa eu pegar o Speglaze aqui, pra vocês verem o nível. Nível 128, nível 59, nível 60 e... Ai, não deu pra ver. Bom, eles colocaram aquela defesa ali também, ó. Como vocês podem ver. A base deles tá boa, galera. Tava muito boa. Tinha bastante Dino. Olha um cara de piteiro ali embaixo deles. Ih, não vai ser melhor eu chegar lá pro próximo, não. Mas aqui já dá pra vocês verem, ó. Não tem nenhum Dino terrestre lá. Em Dino terrestre tem, mas não tem aquela quantidade boa de T-Rex, né? Deixa eu chegar lá mais próximo, pra vocês verem. Ó, agora eles já tomou T-Rex. E, meu, nós invadimos por aquele berremoto que tá quebrado ali, ó. Foi muito... Eles tiveram uma perda enorme, galera. Olha só. Eles tinham em torno de... 25 T-Rex pra mais. Tinha bastante coisa, mano. Bastante coisa. Pra vocês terem noção, o log da nossa tribo só tava com o Dino deles, velho. Ah, mas foi Dino pra caramba. Dino de farm, mamute, anquilo. Parasse, velho. Foi muito Dino, foi muito Dino. Ainda, eles são o dominante, né? Do vulcão. Eles têm a base lá. E tem a base da Monacara. Que, no caso, Monacara juntou com a BBC, né? Fizeram fusão. Então, são duas em uma só. Mas, isso é bacana. Vamos passar pela base da Monacara também? Essa base da Monacara, nós não atacou pela seguinte forma. Era três bases pra nós atacar. Então, velho. Foi complicado. Mas... Olha só. Tem muito Dino ali deles. Mas, o bom é que eles saíram da guerra, né? Eles resolveu sair da guerra. Deixar apenas SAS contra a Raiz Shine. E... Eu vou mostrar os vídeos pra vocês. Eles tinham gigano, galera. Eu não sei se eu falei no vídeo anterior. Mas, eles tinham em torno de... Seis gigano, né? A BBC tinha em torno de seis gigano. E a Raiz Shine tinha em torno de seis gigano também. Um total de doze, né? Então, velho. O poder deles era muito alto. Então, nós falamos assim. Velho. Vamos focar na base mais fraca. Que, no caso, era da BBC. Os dinos deles ficavam... Só era... Tipo assim. Pra chegar nos dinos dele. Só era necessário passar por dois berremotos de pedra. Então, falou. Vamos na base deles. Que é bem mais fácil. E... Eu vou mostrar a nossa base também. Do gelo. Que nós tivemos que retirar toda a Sentry de lá. Pra colocar nos nossos dinos. Porque, velho. Foi uma guerra épica. Foi uma coisa muito bacana. Eu mesmo gostei. Gostei pra caramba. Aprendi uma experiência aí também muito boa. Que... Não sei se vocês viram no vídeo anterior. Assim que eu iniciei a parte lá do vídeo. E aí, galera. Beleza e tal. Aí, eu mostrei os dinos lá. Que nós estávamos indo atacar eles. Não era necessário levar todos aqueles dinos. Nós invadiu a base deles com pouco dino, galera. Não foi necessário levar nenhum gigano. Usar nenhum gigano. Mas... Foi realmente impressionante. Eu achei que nós... Ia perder bastante dino. Mas não foi isso que aconteceu. Ainda bem, né? Mas deixa eu pegar aqui. A industrial foge. Smith. Uma escada. Um selling. Ok. Agora eu vou mostrar... Ai. Ai, caraca. Aê. Sai daqui. Olha só a nossa... Ai, caraca. Olha só a nossa base, galera. Antes de a industrial foge. Nesse canto aqui onde eu estou. Aqui tinha um vault, né? Aqui era a... Fabricator. Nossa, velho. É foda, viu? Vou falar pra vocês. Muito foda. Deixa eu fechar aqui. Vamos colocar aqui. Novamente. O industrial foge. Deixa eu colocar aqui. Uma técnica de construção. Pra ver se não vai ficar lá. É, acredito que não vai ficar por lado de fora. Bom, tá ótimo. Vai aí mesmo. Nossa. Novamente. A industrial foge. Deixa eu ver se ficou... Algum lado para o lado de fora ali. Uma parte dela para o lado de fora. Acredito que não tenha ficado. Ah, dessa vez eu acertei. Vamos colocar aqui agora a Fabricator. A Smith já estoura no lugar dela. Eu vou colocar ali um baú também. Olha só, velho. A Fabricator é muito grande, cara. Vamos colocar assim. Vamos só fazer assim pra ficar certinha. Agora sim. Deixa eu pegar mais um pouquinho pra cá. Pronto. Ah, nossa, velho. Caraca, quase que eu faço merda. Pronto. A Fabricator já está por aqui também. Deixa eu guardar... Ah, deixa eu colocar essa série que estava aqui. Ipa. Aqui é o lugar do Valt. O Valt vai ficar naquele canto ali. É, estava bem aqui. Deixa eu colocar um baú. Aqui. Pra guardar os itens, né, galera? Tipo... Ah, o cara chega lá carregado e não tem lugar industrial forte pra colocar. Então, ele descarrega nesse baú aqui. E depois coloca onde quiser, né? Aí. Prontinho. Base de farm já está quase toda concluída. Depois eu vou colocar um gerador, galera. Vou escolher um lado aí mais bacana, né? E escondido pra colocar o gerador. Vou colocar bastante sentry, velho. Porque eu falei pra vocês que eu tinha retirado todas as sentry lá da base do gelo. Que eu vou lá mostrar agora pra vocês também. Tivemos que retirar toda a sentry. Devido àquele problema. Porque, velho. Nessa guerra, só da nossa base, gastamos em torno de 30 a 40 mil munição de sentry. Foi muito. Olha ali, é um T-Rex. Um T-Rex nível 16. Velho, foi muito, mas muito, mas muita munição. Foi granada, foi tiro de rocket. Foi C4. Foi muito de... Não perdemos de... Mas, tá, fazer o que, né? Vamos lá na base do gelo. Agora sim, vamos terminar de concluir ela e tal. Deixa eu chegar até lá. Olha só. Eu tô com as dendavas do meu amigo. Como eu falei pra vocês, o meu piteiro champion, que tinha aí 290 de speed. Infelizmente, ele desapareceu do nada. Ninguém sabe pra onde ele foi, morreu. Não apareceu no log. Simplesmente, a galera fala que ele... Bum! Desapareceu de uma hora pra outra. Olha só. Olha o céu do jogo, velho. Que lindo. Olha só. A muralha aqui está intacta ainda, né, galera? Como vocês podem ver. Ah, tem alguma sentry ali ainda. A muralha está intacta. A única coisa que a gente retirou daqui foi a sentry, né? Que cada catwalk desse aqui tinha uma sentry. Então, nós resolvemos retirar porque não estava servindo pra nada. A não ser pra guardar um gigano. Então, a galera matou eles. Então, tá. Vamos lá. Aqui é a base pra vocês terem uma noção, né? Eu pensei que o meu amigo tinha retirado toda a sentry. Mas tem bastante aqui ainda. Ah, isso é bom. É. Aqui, galera, nós resolvemos tirar toda a sentry daqui devido a um motivo. Pra nós, essa base aqui não estava guardando nada, né? Nada de interessante. E sim a base da ilha lá e tal. Então, nós resolvemos tirar todas as coisas de lá e passar pra cá. Ou, tirar toda a sentry de cá e passar pra lá. Ah, tem um vault aqui. Deixa eu colocar ele lá já. Já tem gerador aqui. Deixa eu levar. Tem... Ah, ótimo. Bom, já peguei aqui. Acredito que o suficiente para consertar a base de farm novamente. Vamos lá. Colocar mais um vault. Eu vou colocar mais um vault lá. Ah, pra vocês terem uma noção. Até o vault, até o vault, a High Shine destruiu. Mas, assim que nós fiquemos... Nós ficou sabendo que eles iam nos atacar. Eu falei, velho. Vai lá com o nosso Ketzal, que tem 3 mil de peso. Retira todas as coisas do vault. Então, eles foram lá. Destruíam o nosso vault. E o que eles conseguiam pegar? Apenas obsidian em cristal. E olha lá. Se tinha muito. Tipo assim... Tá, não é muito recurso pra destruir aquilo lá, mas... Não valeu muito a pena destruir o nosso vault. Nossa base de farm é pra aquele lado ali. Saiu também, galera, um novo Dino aí, que é o Castor. Depois eu vou fazer o vídeo dele e tal. Porque, como eu já falei pra vocês, a minha internet é bem lenta. Então, não tem como eu fazer vários vídeos aí pra vocês e querer postar no mesmo dia. Porque, pra sair um vídeo, um vídeo sequer demora quase um dia, velho. Então, é bem complicado. Vídeo eu tenho bastante aqui pra renderizar, upar pra vocês. Mas, a minha internet não ajuda, né? Então, eu não posso fazer... Quer dizer, eu posso fazer coisa assim. Trabalhar e contratar uma internet melhor. Mas... Pô, a internet aqui é tão cara, velho. Vamos lá. Colocar o vault. Deixa eu tirar essa campfire aqui. Ah, agora sim. Cadê? O que que tá atrapalhando? Aí, agora sim. Colocar bem no cantinho. Eu não vou colocar no... Não, acho que não é bom... É, eu vou colocar no cantinho que dá pra colocar ali uns mortais, né, galera? Do outro lado. Vamos chegar mais pra trás. Pronto, tá ótimo. Vault já está aqui também. Vamos colocar um pin code aqui. Eita, olha o lag, velho. Caraca. Desbuga, mano. Vamos. Deixa eu tentar acessar o vault. Nossa, que lag. Aí, agora sim. Deixa eu colocar o pin code aqui. Vou colocar igual do... Da CHZ. 5, 5, 5, 5. Brincadeira. Ah, é esse... Ah, e agora sim. Vamos guardar aqui algumas coisinhas. Que vai ficar por aqui. Aí. Guardar esse lá dentro também. Depois eu vou vir aqui consertar, né? Instalar a fiação aí. Nossa, muita coisa pra fazer. Então, é bastante coisa mesmo. Mas, vamos lá pra base? Bom, galera. Mais um vídeo foi isso aí. Mostrando aí mais um pouquinho. E mostrando o resultado do que aconteceu pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado novamente do vídeo. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Pois isso me ajuda bastante. Aquele forte abraço a todos e fui!